Salve, salve, internauta da Itop News. Veja quem partiu. Bem, minha gente amiga, a natureza, ela é muito perigosa e bela. Uma paraquedista faleceu e outro está desaparecido no Amazonas. Pois é, minha gente amiga, uma paraquedista morreu e outro desapareceu após um salto em Manaus, nesta sexta-feira, dia 15 de abril. Eles faziam parte de um grupo de paraquedistas que foi surpreendido por uma tempestade após saltar de uma aeronave em uma área próxima ao Rio Negro. Segundo o Corpo de Bombeiros do Amazonas, o corpo da mulher foi encontrado por volta das 6h40 deste sábado, dia 16, na margem do Rio, no município de Iranduba, Amazonas. As buscas pelo homem desaparecido estão sendo feitas com apoio de mergulhadores e uma aeronave. Quatro dos 14 paraquedistas do grupo foram desviados da rota original pelo vento. Dois deles foram resgatados na zona oeste de Manaus e os outros dois caíram no Rio. Os nomes das vítimas não foram divulgados pelos bombeiros. A TV Globo, a diretora jurídica do Aeroclube Amazonas, Liane Mello, disse que a mulher se chama Ana Carolina Silva e era uma empresária natural de Carauari, Amazonas. Segundo Mello, ela praticava paraquedismo havia um homem e já havia assaltado mais de 30 vezes. O homem desaparecido, ainda de acordo com Mello, é Luiz Henrique Cardelli, advogado nascido no Paraná. Ele foi paraquedista enquanto militar e tinha grande experiência no esporte. Abre aspas, ele é fisicamente bem preparado, então temos muita esperança de encontrá-lo com vida. Fecha aspas, disse Mello. Caramba, gente, que medo, viu? Tenho medo, não vou nem que me pague um milhão de reais. Tudo é coragem, né? E essa coragem, sinceramente, eu não tenho. A mulher é aquela do paraquedas que... Aquela que está desaparecida no... Rapaz, falou assim, né? Ela está até com a roupa ainda lá. Deixa aí o paraquedista para ser tão jovem, né? Respira. Muito triste. Fica tranquilo, deixa o resumir com o Henrique aí. A gente vai te desabarrar aí. O rapaz caiu aqui do paraquedas aqui, irmãos. Salvemos ele aqui, ó. Só Deus na causa, só Jesus. Estava morrendo aí. O paraquedista acabou de cair aqui na chuva. Saliu, mano. Está vivo. Caralho, que louco, mano.